O presidente Lula comemorou a formação da Aliança Global de Biocombustíveis durante o G20, envolvendo o Brasil, Índia e Estados Unidos. A ideia é fomentar a produção e o consumo do biocombustível, principalmente o etanol. Os três países estão entre os principais produtores de etanol, uma fonte de energia menos poluente. Ao final do encontro, o presidente Lula deu uma entrevista coletiva e destacou o combate à desigualdade e à fome. Lula pediu maior distribuição de renda para resolver o problema. Não é possível conviver com a desigualdade tal como ela está colocada. Num mundo em que nós temos conhecimento genético, nós temos conhecimento científico e tecnológico para produzir alimentos para toda a humanidade, qual é a explicação de você ter 750 milhões de pessoas passando fome? Obviamente que é a falta de dinheiro para comprar. Obviamente que é a falta de dinheiro. É por isso que eu tenho obsessão pelo emprego, porque o emprego é a forma mais correta de você fazer uma justa distribuição de renda com o cidadão ganhando aquilo que ele for capaz de produzir com o seu suor e com o seu esforço pessoal. Essa é a forma mais justa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que dividir o crescimento da economia. Quando o PIB cresce 10%, com quem fica esse 10% de crescimento? Quando cresce 3%, com quem fica? É preciso que a gente comece a distribuir um pouco desse crescimento para que as pessoas compreendam que o mundo vai ser menos violento. Nós vamos ter menos crime, vamos ter menos crime organizado, menos mortalidade infantil, menos analfabetismo, menos gente morando na rua. É simples de compreender isso. Na hora que você começa a fazer com que um pouco de dinheiro chegue na mão de todo mundo, muitas coisas que são normais hoje desaparecem. Nós já fizemos isso no Brasil. No Brasil não tinha mais criança pedindo esmola na rua. Você não via mais criança no semáforo pedindo dinheiro, pedindo comida. E isso voltou. Então, eu estou convencido que é um processo de convencimento. Essa conversa, quando eu estive com o Papa Francisco, nós discutimos muito isso. É preciso que você fique indignado, o show lá. É preciso que vocês fiquem indignados. Ou seja, vocês têm que toda noite pensar. Tudo bem, não é castigo nenhum eu ter o que comer, ter o que tomar café, ter o que almoçar. Mas o que eu posso fazer por aquele que não tem nada? Se a gente não se indignar, não acontece. Então, a gente só vai mudar isso quando a gente criar uma consciência política na sociedade de que está errado. É pouca gente com muito dinheiro. Pouca gente. Nem eu gastando uma fortuna para tentar fazer um passeio na lua, para ver se encontra um lugar para morar, fazer um condomínio lá. Enquanto a maioria procura como condomínio a sarjeta das grandes cidades. Então, não está correto. É um debate difícil, mas é um debate que nós temos que fazer. Quando eu disse outro dia nos BRICS que era preciso rediscutir a dívida dos países africanos, é porque os africanos devem quase 800 bilhões de dólares. Tem muita necessidade dos países fazerem obra de infraestrutura e não tem dinheiro. Mas é transformar a parte dessa dívida em obras. Ou seja, é difícil, é difícil, é utopia, é utopia. Mas se você não tiver um pouco de sonho, se você não tiver um pouco de esperança, se você não começar a discutir coisas que parecem impossíveis, Eu, sinceramente, achei que a gente não quer fazer o acordo que fizemos ontem, a iniciativa Biden, Modi, Lula, Argentina, de lançar um programa de biocombustível no mundo. Eu, sinceramente, achei que a gente não tem nada.